Opa! Você tem aquele aluno que não estuda? Que ele parece que não tem vontade? Ele não tem estímulo? Ele não tá motivado? Você tem alunos assim? Com certeza você tá falando que sim, né? Deixa aqui nos comentários se você tem alunos assim e depois do que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, você volta aqui, depois que você aplicar na sua aula isso que eu vou te ensinar, você volta aqui pra dizer se teve diferença ou não. Vamos combinar assim? Você volta aqui pra me contar? Eu vou ficar feliz em saber, tá? Ricardo, como eu faço pra motivar o meu aluno? Eu vou te falar uma coisa. Faça isso e você me diz depois de uma semana se teve efeito ou se não teve, tá? Presta atenção. Antes disso, queria pedir pra você, se você tá gostando dos vídeos, se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like, dá o curtir, deixa um comentário, fala do que você gostou, tá bom? Interage aí no conteúdo que eu sei que vocês estão gostando e eu faço mais conteúdos pra vocês nesse sentido que eu vejo que vocês estão gostando. Então, capricha daí que eu capricho daqui. Esse é um ponto que eu aprendi, né? Me especializando em ser um bom professor. Eu queria ser um bom professor e quando eu entendi isso e eu comecei a adotar isso em todas as minhas aulas, e não é fácil, tá? Eu vou te falar, você vai... Depois que acabar a aula, você vai falar, nossa, esqueci de fazer. Você precisa anotar, você precisa pôr um lembrete, você precisa lembrar disso a cada aula, porque provavelmente você não tá acostumado. E sabe por que a gente não faz isso? Sabe por que a gente não tá acostumado com isso? Por que os nossos professores não fizeram isso com nós? Então a gente não sabe fazer também. Sabe o que que é? Elogiar antes de corrigir. Aprenda a elogiar o seu aluno antes de corrigir. Porque, por exemplo, você, na aula passada, você corrigiu o seu aluno disso, 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 disso e disso. Aí é um aluno muito aplicado. Ele foi pra casa, estudou isso, 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 isso e isso. Ele estudou tudo. Ele melhorou tudo aquilo. Só que quando ele chegou na outra aula, na outra semana, quando ele vai tocar, você não deixa nem ele tocar inteiro. Você já acha o sexto problema. Você ignorou que ele arrumou aquelas cinco coisas que você pediu e você acha o sexto problema pra ele. E nem tocou no assunto de como ele conseguiu melhorar ou como está no processo de melhorar aquilo. Então, aprenda a elogiar o seu aluno antes de corrigir. Faça isso nas suas aulas e você vai ver a diferença. Então, por exemplo, o que você pediu pra ele arrumar na semana passada? Presta atenção. Se ele arrumou, anota pra você saber. Não dá aula assim. Ah, tô dando aula aqui. Nem sei o que eu pedi na aula passada. Só vou corrigindo as coisas. Não. Fala, cara, parabéns, hein. Eu te pedi isso daqui na outra aula e você melhorou. Uma dica aí também é deixe o aluno tocar a peça inteira, o estudo inteiro. Ele mal começou o terceiro compasso e você já tá parando ele pra arrumar isso, isso, aquilo. Deixa o cara, deixa a criança tocar inteiro. Deixa ele mostrar tudo o que ele fez. Você desanima qualquer um. Lembra-se quando você era aluno? Se o seu professor fazia isso com você? Se você gostar, ó, não. Faça isso. Deixa o aluno tocar inteiro. Enquanto ele tá tocando inteiro, você tá procurando alguma coisa pra você elogiar. Pensa assim, eu preciso primeiro arrumar alguma coisa pra elogiar. Eu brinco lá com os professores do meu curso, de professores, né? Inclusive, se você quiser saber mais, tem um link aqui em algum lugar. Ou um link na minha bio do meu Instagram, tá bom? Se você não achar, me manda uma mensagem que eu te mando. Tem um vídeo lá explicando sobre o curso. Não vou ficar aqui te falando sobre o curso. Mas por R$99,00, você aprende como trabalhar o método Suzuki passo a passo e como ensinar uma criança do zero, de três anos. Você fica craque nisso lá. E então eu falo pros professores. Eu falo assim, olha, gente, se você não tiver alguma coisa pra elogiar no violino, se ele não relou no violino, cara, começa falando que o cabelo tá bonito, que a blusa é legal, que alguma coisa, assim que ele acabar, alguma coisa vai ter pra você elogiar. Que a postura dele tá bem legal, que o violino tá bem colocado, que a mão do ar, alguma coisinha você pode elogiar. Enquanto deixa ele tocar inteiro, que assim você tem tempo também de perceber a coisa que você vai elogiar. Porque a princípio, sempre você já vai arrumar o problema. O que tem que corrigir. Então você vai aprender a elogiar primeiro. Ele vai ver aquilo e falar, pô, o cara elogiou. Ele vai ficar feliz, o aluno, principalmente uma criança. Daí qual que é a tendência? O aluno querer repetir aquilo. Aquilo que você elogiou, ele quer fazer sempre muito bem. E aí quando você fala assim, mas, olha só, agora, isso aí ficou muito bom, mas agora tem esse detalhe aqui que eu quero que você trabalhe. Isso aqui não está muito bom. E eu quero que você trabalhe isso dessa forma, por causa disso, assim, assim, assado, com esse exercício. Presta atenção. Aí você explica. O aluno vai ficar ligado e ele vai falar assim, cara, eu quero a semana que vem chegar aqui com essa tarefa cumprida. Eu vou melhorar esse ponto que ele falou. E aí na próxima semana, você vai elogiar aquilo que você pediu. Elogiar antes de corrigir. Você já viu criança, quando ela faz alguma coisa e você já, não, não faz isso. Ela não faz mais. Ela não faz mais. Você já percebeu isso? Quer? Agora se você brinca com ela, deixa ela fazer, conversa, e daqui a pouco você corrige ela, aí está tudo bem. Aí fica tudo legal. Tá? Então faz isso e volta aqui para me contar o que você achou. Certo? Não esqueça, não esqueça, desculpa. Deixe seu comentário aqui, interage aqui nas publicações. Eu gosto de que vocês interajam para saber o que vocês estão gostando, o que vocês estão achando, para eu produzir mais e mais conteúdos para vocês. Obrigado e até mais.